Eu vou cantar uma canção Pra você se embalar E nesse canto uma ilusão Pra não ver nem recordar Que eu maltratei Maltratei seu coração Maltratei Maltratei seu coração Saí do rio Fui pra São Paulo Belo Horizonte E pra Manaus Em Porto Alegre Fui ler jornal E em Recife Meu carnaval Maltratei 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 seu coração Maltratei Maltratei seu coração Saí sozinho Que holocausto Sou navegante Me sinto mal Aumenta a febre Eu quebro o pau Meu sanduíche É puro sal É puro sal Maltratei Maltratei seu coração Maltratei 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 seu coração Maltratei seu coração E nesse canto uma ilusão Pra não ver nem recordar Eu vou cantar uma canção Pra você se embalar E nesse canto uma ilusão Pra não ver nem recordar Eu vou cantar uma canção Pra você se embalar E nesse canto uma ilusão Pra você se embala Certo de uma ilusão Pra você se embalar